Eu sou a Amanda Green e o caso que eu trago hoje mostra a surdidez humana em um nível cruel e vem justamente de um profissional que deveria ou que se propôs a cuidar de outras pessoas com pleno amor. Esse caso aconteceu no ano de 1999 no estado do Rio de Janeiro e se trata da história de Edson Isidoro Guimarães, que na época tinha 42 anos e era um auxiliar de enfermagem no Hospital Salgado Filho, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Infelizmente eu não achei muitas informações sobre a infância do Edson ou sobre a vida dele fora do hospital, mas é fato que lá no Salgado Filho ele era considerado um profissional exemplar, raramente faltava e chegava sempre no horário. Ele era descrito como uma pessoa prestativa, tranquila e cuidadosa e apesar de ser reservado, ele estava sempre disposto a ajudar qualquer um que precisasse. Seus companheiros de trabalho diziam que ele sempre demonstrava muita empatia com os pacientes e familiares, especialmente os pacientes que apresentavam estado grave e estavam na unidade de terapia intensiva do hospital. No Salgado Filho, o Edson trabalhou em vários setores, mas ele mesmo dizia que se sentia mais confortável trabalhando no CTI ou UTI, onde pacientes estavam em estado grave e muitas vezes em coma. E agora nós vamos entender por que o auxiliar de enfermagem Edson ficou conhecido como o anjo da morte brasileiro ou enfermeiro da morte. Os plantões de Edson eram muito tranquilos e ninguém nunca notou nada de incomum, a não ser a taxa altíssima de mortes que aconteciam quando ele estava trabalhando. E ele jamais tinha recebido reclamações até o dia 7 de maio de 1999, quando uma auxiliar de serviços gerais, identificada apenas como Katia, procurou o diretor do hospital, o Dr. Flávio Adolfo Silveira, e ela disse que queria deixar o emprego porque, segundo ela, coisas ruins estavam acontecendo ali. Ela contou que pacientes estavam sendo mortos por funcionários do hospital e que tinha visto o momento em que Edson aplicou uma injeção em um paciente que morreu logo em seguida. O diretor do hospital assinou a Secretaria de Saúde do município na mesma hora e, no dia seguinte, policiais civis foram até o hospital questionar Edson. E, para a surpresa de todos os seus colegas de trabalho, ele confessou imediatamente ser responsável pela morte de cinco pessoas. Segundo a delegada responsável pelas investigações, Edson matava seus pacientes de duas formas. Às vezes, ele desligava o aparelho de oxigênio, esperava a pessoa morrer, depois religava. Só então ele chamava o médico implantão. Mas, se a pessoa não tivesse ligado a aparelhos de respiração, ele usava uma injeção letal de cloreto de potássio, que é um dos três fármacos usados no processo de morte por injeção letal nos Estados Unidos. Mas a diferença é que lá, os condenados também recebem outros dois medicamentos para evitar que morram com a dor intensa do envenenamento por cloreto de potássio. Todas aquelas cinco mortes teriam acontecido num período bem próximo do dia da prisão do Edson. Mas, pelo fato dele ter trabalhado naquele hospital por sete anos, pela taxa de mortalidade durante seu plantão ser altíssima, acredita-se que Edson possa ser responsável pela morte de 131 pacientes que morreram de maneira súbita, enquanto ele era responsável pelo plantão. Porém, as duas formas utilizadas pelo auxiliar para executar os pacientes foram consideradas limpas, no sentido de não deixarem rastros, o que praticamente impossibilitou a chance de que as outras centenas de mortes fossem ligadas ao enfermeiro. Mas essa história só vai ficando ainda mais sombria. Quando questionado sobre o motivo para aquelas ações cruéis, o Edson deu pelo menos duas versões. Em uma das versões, ele disse que, na verdade, matava os pacientes por piedade e que escolhia vítimas que apresentavam um quadro grave e irreversível, o que estaria causando um sofrimento desnecessário tanto para o paciente quanto para os familiares. Ele disse ainda que fez tudo isso por acreditar estar fazendo o bem. Segundo ele, por compaixão. O paciente em coma, sofrendo e amenizando até a angústia da família que ficava lá se agoniando porque tinha um paciente que estava sofrendo muito. Então, aconteceu isso. Uma espécie de eutanásia não regulamentada. Porém, outra versão, a que foi acatada pela polícia como a versão real dos fatos, indicava que Edson não agiu por piedade e sim por ganância. Essa versão revelava um esquema que, assim como o tráfico de órgãos, sempre esteve no imaginário coletivo dos cariocas. No esquema, que posteriormente ficou conhecido como Máfia das Funerárias, Robson basicamente recebia uma comissão para que produzisse corpos para as agências funerárias e, segundo ele, o valor que recebia era entre 100 e 1.000 reais, que na época valia muito. Para vocês terem uma ideia, o salário mínimo era de 160 reais. O Edson foi preso e a todo momento se dizia um peixe pequeno no mar de corrupção. O governo do Rio instaurou uma CPI para investigar as alegações do auxiliar de enfermagem e, segundo os agentes do esquema, se revelou gigantesco e não era exclusivo do estado do Rio. Edson Isidoro Guimarães foi julgado em um primeiro momento condenado a 76 anos de prisão, mas a defesa apelou e pediu um novo julgamento. No novo julgamento, Edson foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão pela morte de 4 pessoas. Na prisão, Edson apresentava um comportamento exemplar e estava sempre disposto a ajudar outras pessoas que precisassem de cuidados médicos. A CPI da máfia das funerárias não apontou nenhum outro responsável pelas mortes ou pelo esquema sórdido que Edson denunciou e ele acabou sendo o único preso por esses crimes. Ou seja, aquela CPI não deu em nada. Mas apesar disso, este caso causou mudanças na forma como as funerárias operavam nos hospitais do Rio de Janeiro. O então prefeito propôs um sistema de rodízio para evitar fraudes. No ano de 2009, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro condenou a cidade do Rio a pagar uma indenização moral de 50 mil reais a Sebastiana Barbosa, que era viúva de Jorge Barbosa, que foi morto por Edson em abril de 1999. E eu tentei achar informações atuais sobre a vida do Edson, mas infelizmente existem pouquíssimas notícias e muitas divergências. Vocês me conhecem, sabem que eu vou a fundo procurar todas as informações corretas, mas nesse caso, infelizmente, não existem muitas informações realmente. Alguns sites dizem que ele ainda está preso cumprindo pena. Outros sites, inclusive sites grandes, dizem que ele morreu em 2010. Mas nessa mesma notícia, eles apresentam informações que eu sei que estão incorretas, então não dá para confiar, infelizmente. Mas talvez alguém que esteja assistindo saiba mais informações sobre esse caso. E se você souber, por favor, deixe nos comentários, porque todos nós, os investigadores da internet, vamos adorar saber. E também me conta se você se lembra desse caso, se você assistiu pela televisão, eu era muito pequeno, morria de medo do Edson. E eu certamente vou voltar terça-feira com mais um caso, mas talvez eu passe a postar outros vídeos durante a semana que falam de coisas mais atuais, mas sempre respeitando o tema do canal, que é a mente humana e a criminologia. E eu espero ver vocês na próxima vez. Beijo, tchau, tchau ou bye-bye.